Música Era uma vez um coqueiro Imagine um coqueiro, só que um coqueiro diferente Um coqueiro que em vez de cocos, dava pneus Pneus em vez de cocos Um dia, o Sr. Omar decidiu descansar debaixo desse coqueiro Coitado, levou uma pneusada bem na cabeça Um pneu caiu em cima da sua cabeça Então ele disse Ai, 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 ai Quase, ai, 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 que é óbito Vou ficar com uma sequela Residência médica vou fazer Acesse e aprenda como memorizar Tchau, 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 tchau